Música Vem o noivo, vem o noivo, vem Ele vem, eu vou me santificar Minhas vestes não vão sem cristal Vossos vão ter, mas não vão perder A minha coroa, vou me santificar Minha coroa, o seu amor sem fim Não cabe no meu coração Minha coroa, voce Impossível, somente vem sem querer, é como a pereira sem o meu Impossível, imagina sem o meu É como a noiva sem o meu Impossível, Silver, Excelente Jesus é a fonte d'água viva Por seu aceno Só um alto sem descanso Ele é o seu, ele é a dele Jesus é a roda de saio Ele é o seu, ele é o seu, ele é a flor Eu sou o coração, o amor Ele é o próprio, ele é o amor Ele é o seu, ele é o seu, ele é o seu Impossível, sobreviver sem ele É como a beira, sempre é Impossível, imaginar sem ele É como a beira, sempre é o seu Ele é o seu, ele é o seu Ele é o seu, ele é o seu Na sua história, nasceu e viveu, morreu também Mandou sobre a terra e fez muitos milagres Mostrando o poder que ele tem Chamou os homens e formou doce ciclos Ele se afastou e com um beijo caiu O espancaram, crucificaram, mataram o mestre Mas ele ressuscitou, mas importante disso tudo vem agora Foi a maior promessa que ele nos deixou Sabe qual foi a promessa? Eu vou subir, mas vou voltar Eu vou subir, mas vou voltar para buscar Uma igreja que me adora Quem me exalta, glorifica em vida glória Será surpresa a minha volta Ninguém sabe nem o dia nem a hora Sou o meu pai, o meu poderoso A igreja sabe o grande dia glorioso Fica em atletas Porque será Como pisar de olhos acontecerá O cumprimento da promessa que falei Como relâmpago eu arrebatarei E quem é que não vai entrar no céu Já no dia dois Com boqueiros e preciosos Ficarão de fora Com o que sigas mentiosos Com o que eu falaram Tem que eu não me atingirar E nem do que eu falei Sem eu nunca mandar O inimigo O inimigo O inimigo O inimigo O inimigo O inimigo O combate Na cidade Aqui não cabe Sem ganha de verdade Vai entrar toda a gente Se não obedecer Vou ficar até o desprezo O céu é imenso Mas a volta é estreita Não vai encontrar Quem é que é Quem é que é Quem não é que é Ter escrito no grande livro O céu não vai entrar Seu destino é o caminho O céu não vai entrar Santo, 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 Santo Glória a Deus! O Senhor não vai entrar Santo, 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 Santo Só entra lá Vai o inimigo Ser cantado Esse pé fiel a mim Que é bom e postal Não haverá risco O filho de um dançante A qualquer momento Quando volta nesse instante Escutar e alterar Isso não é língua teiga Já já há no céu E arrebato a minha igreja Nunca mais Vem o grande rio da vida Para o povo O cristal Vem a parte do meu mestre querido Não haverá mais noite ali 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 Só vai ser alegria A entrada no céu A igreja remida Lavada no sangue Lavada no sangue No sangue da cruz O sangue vão voar, voar, voar No corão vão cantar, cantar, cantar Que maravilha Lavada no céu O sangue vão voar, voar, voar No corão vão cantar, cantar, cantar Que maravilha Já no céu será E eu posso ver as crianças cantando E a mocidade ao rei exaltando E os irmãos se abraçando e chorando De alegria eterno E as irmãs com as mestres tão lindas Agradecendo a vitória final E todos juntos cantando E todos juntos cantando bem alto E todos juntos cantando bem alto Mereceram o seu coração Mereceram o sol Jesus É aí que vai ser glória E a mando o grande Deus Se apresentar Aleluia Jesus Glória a Deus Temos paz e a paz Ele a cada um vai abraçar Glória! Todos os que aqui vencerão Ele ali vai coroar E dirá filhos pra sempre Unido vamos ficar Glória a Deus! Aleluia, Jesusinha! Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria A igreja chega lá Só vai ser alegria A nossa entrada no céu Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria Tu és santo, ó Senhor Tu és signo de louvor Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria Tu és a minha luz A minha salvação E a ti E a ti me rende E a ti me rende Só vai ser alegria E a ti me rende 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 Olhar e dizer assim Pai, até tu me desaparaste Historiadores dizem Que quando Ele diz isso Pela santidade de Deus Quando Ele estava na cruz do Calvário Toda a podridão Do pecado da humanidade Já sobre suas costas Os meus e os teus pecados E Deus quando olha O seu filho único Pendurado Com o autor A podridão do pecado Sobre suas costas Historiadores que eles dizem Que Deus Viu Senhor Porque Ele é bom Então dou-me A dor E é o Senhor Em meu Qualquer situação Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus